Quando você tem um filho, logo vem a pergunta Como vai ser quando meu filho tiver que ir pra escola? Vem a dúvida, qual colégio devo levar? Eu tenho a indicação pra você, porque eu já escolhi a escolinha da Beatriz A Casa Escola Tempo do Saber tem um lugar reservado pro seu filho E eu vou conversar com o Carlos pra saber qual que é o diferencial dessa escola Que tenho certeza que você vai adorar Carlos, além do berçário, né, que é onde a Beatriz fica, que tem 7 meses Tem também turminhas de todas as idades aqui na escola? Isso, hoje nós trabalhamos do berçário até o terceiro ano Que são as turmas que vem acompanhando desde o início da escola E isso a gente vem praticamente 5 anos e com isso a gente vem formando essas turmas Além da qualidade do ensino, também a gente tem que falar dos profissionais que são nota mil Tem um trabalho também personalizado aqui com as crianças e isso é super bacana Dê uma olhada de como é essa escola, tenho certeza que você vai curtir bastante Vocês viram aí que tem sala de informática, tem também aula bem diferente A Patrícia dando aula ali, né? Que bacana, que equipamento é aquele? Aquilo é a tela digital, onde tudo que você faz na tela, faz diretamente na tela Tudo interagindo com a internet, tudo isso, você consegue trabalhar diretamente na tela da lousa escolar Muito interessante, e aí a gente logo vai perguntar, né? E o preço? Cabe no bolso dos pais que estão assistindo o nosso TVC Shopping? Cabe, nós preparamos um preço especial para todos os pais em função da necessidade que a gente vê do ensino de qualidade E o ensino de qualidade não precisa ser um ensino caro E por isso a gente preparou todo esse ambiente gostoso e familiar E um preço especial para todos os pais Então nós trabalhamos com um período parcial e integral Pela necessidade dos pais que têm que trabalhar no comércio do Wilson Então a gente trabalha aqui de sete até as sete da noite E tem também a questão do ensino, né? Que é um ensino diferenciado Vocês seguem, né? O positivo Isso, nós escolhemos o positivo por ser um ensino dinâmico Um ensino bem abrangente das matérias E sempre faz as crianças pensarem Nossas crianças sempre estão desenvolvendo muito a capacidade de pensar E isso é muito importante que a gente vê na qualidade deles para aprender E depois desenvolver seu futuro E aqui as crianças aprendem brincando Olha só o endereço, gente É final da rua Tiradentes, número 80 no centro Pertinho do Country Club É uma rua sem saída E você pode ligar agora Liga agora, hein? 2522-3181 E agende aqui uma visita para você conhecer o Carlos pessoalmente Os profissionais E conhecer as instalações da Casa Escola Tempo do Saber Também tem o site Que é o www.tempodosaber.com.br Tem algum recadinho especial, Carlos? Convido o pessoal para vir para cá Gente, venha nos conhecer Venha participar dessa qualidade de vida para os seus filhos E é uma família A família Tempo do Saber E é um abraço